Música Ao luto responder com luta, armada talvez, mas não agora, que a terra inchada já não suporta, o visco de tanto sangue, quase lama, que invadem França e Mariana, as barreiras fechadas, é de barro a fronteira, é de medo, berro, sistema de esterra, transforma um homem em fera, no peito de mais um jovem, em Bagdá, em BH, no centro do Ceará, mais uma chacina, que não sara, é a chaga viva de Charles de Gaulle, uma nação chamada exército, um deputado esperto, um problema congênito, gastar menos em educação do que em gás lacrimogênito. Se a barbárie predomina, por um minuto, fechar os olhos, desvendadas as pistas por secundaristas, aprender a lição. Resistência é escola, resistência é escolha. Campo em disputa, é resolver o luto com o luta, porque os direitos são humanos e a direita não. Acabaram com a água, mas não vão acabar com a educação. E aí E aí E aí Obrigado.